A direção de prova pode apagar a luz vermelha a qualquer momento Todo mundo lindo, todo mundo bonito, na formação da fila E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima E está aberta a etapa 3 da Stock Pro Series aqui em Itarumã Já vai pra cima o Felipe Fraga brigando pela terceira posição com o Júlio Campos Os dois vão lado a lado, já tem porta aberta no carro do Júlio Já deu uma porta aberta ali no carro do Júlio Campos que vem pra ser o terceiro colocado O Fraga bem junto com ele, Gabriel Casagrande também já chega por ali Cacabueno vai se mantendo na sexta posição de prova Lá atrás todo mundo passando ileso nesse comecinho Uma largada limpa, felizmente, era uma expectativa que a gente tinha aqui em Itarumã De tensão até pra esse momento de largada Aí vem eles pra largada na corrida 2 A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima Aceleramos juntos com a Stock Pro Series Cacá já fecha, já faz um traçado defensivo ali, segura o Júlio Campos Vem atrás dele o Denis Navarro Com isso, já abre vantagem ali na frente o Guilherme Salas César Ramos vem pra cima do Nelsinho Piquet Coloca por dentro ali na saída da 1 pra 2 Os dois vão lado a lado e o César Ramos colocou de lado pra ganhar a posição César Ramos César Ramos César Ramos